Oi bonitas e bonitos! Começando mais um vídeo, mas dessa vez, gente, tô falando baixinho, tá? Vim aqui fora, tô aqui no chalé, tá? Do nosso pré-wedding. E por quê, gente? Porque eu vou fazer uma surpresa de fluida. A gente tá indo pra Gramado, Rio Grande do Sul, e eu vou fazer uma surpresa lá pra ele. Ele não sabe de nada, e eu tô até esperando pra ver se ele não olha, tá? Então deixa muito like aí no vídeo pra eu fazer mais surpresas pra ele, tá? Eu vou continuar gravando esse vídeo, mas ele acha que é um outro vídeo, tá? É um outro vídeo que a gente vai gravar outro dia, e eu vou começar hoje. Então, tipo, ele não sabe de nada a surpresa. Agora eu vou voltar lá pro quarto, porque senão ele vai desconfiar, tá? Então agora, porra, vamos dar surpresa. Ele foi virar a volta do carro agora, tá? E eu já vou pedindo pra vocês se inscreverem aí no canal, ativarem o sininho, porque tá difícil de gravar escondido dele. Tá muito difícil, porque ele tá o tempo inteiro comigo, sabe? Mas vai dar tudo certo, deu orção por mim. Agora a gente vai pegar o carro pra ir pra Gramado, onde tudo pode acontecer. O William entrou lá dentro, acabamos de parar num postinho aqui, e ele entrou lá pra comprar alguma coisa. Já liguei lá no hotel, meu batom tá borrado, porque eu me maquiei aqui dentro do carro, né? Eu pego aqui o espelho e me maquio. Mas então, já liguei lá no hotel, falei que a gente tá indo, e eles vão preparar toda a surpresa que eu vou fazer pro William. Gente, ele não desconfia de nada, até porque a gente já ia no hotel. Mas é uma coisa bem diferente que eu resolvi fazer, assim, até porque o William fez uma festa surpresa pra mim. Gente, acabei de chegar e fizeram uma festa surpresa pra mim, eu tô chocada. Eu não ganhei nenhuma festa surpresa, olha a minha festa surpresa. Ai, o William é muito top. Quem não viu, gente, me segue no Instagram, que eu postei várias fotos da minha festa surpresa. Ele fez uma festa de 2 milhões e ficou linda, ele planejou tudo. E eu pensei, cara, vou fazer uma surpresa pra ele, vou pedir ele em casamento. É, porque ele já me pediu há um ano, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que ele me pediu em casamento. Então, eu acho que mulher também tem que pedir em casamento, entendeu? Então, eu resolvi fazer isso, porque ele não desconfia de nada, de nada. A gente vai ficar no Colline de France. E eu já falei com a Ana, na verdade, eu falei com ela semana passada e eu tô apagando a nossa conversa pra ele não ver, sabe? Daí eu falei que eu já tô chegando e ela vai, ó, vai estar tudo prontinho. A Ana é minha cúmplice. Confesso que eu tô muito nervosa, cara. Tô muito nervosa, não sei qual que vai ser a reação dele ao ver eu pedindo ele em casamento, entendeu? Mas eu acho legal a mulher pedir. Agora eu vou esperar ele, a gente vai viajar. Temos mais duas horas de viagem pela frente, mas vai dar tudo certo. Foi comprar comida de novo? Meu Deus. Só come, homem. Só come, deixa eu desligar aqui o carro por causa do barulho. Deixa eu ver, o que é isso? A gente tá guardando. Hum, que delícia. Olha só, gente, carro em viagem fica assim, ó, todo bagunçado. Olha isso, a gente fez várias fotos hoje de manhã, amanhecemos. Tem muita foto. Postei lá no meu Instagram, gente. E tudo isso aqui são fotos de hoje, tá? Que eu tirei só com o celular. Olha isso, vão lá no Instagram e seguir pra ver todas as fotinhos. Na verdade, lá no meu Instagram vai rolar um sorteio de um iPhone. Gente, vocês precisam me seguir e ser o primeiro a participar desse sorteio de iPhone, tá? Também eu tô sempre stalkeando vocês, curtindo as fotinhos. Então me seguem no Instagram lá. Chegamos aqui no hotel. Parece um palácio. Hã? Tá, vamos de chegar, ó. Chegamos aqui no hotel já. Ih, qual é o quarto? Esse aqui? Esse aqui. Tá bom. Vamos abrir. Entra, amor. Você primeiro. Você primeiro. Oi, gostou da surpresa? Olha que lindo. Quer casar comigo? Foi a tua vez agora? Agora é a minha vez eu pedi. Eu só não vou ajoelhar, tá? Gostou da surpresa? Com certeza, adorei. Mulher também pode pedir casamento. Eu suspeitei, sabia? Porque eu sou muito... Eu pego muito detalhe. Por quê? O que que tinha no teu celular que tu entregou pra menina no elevador? Hum, peraí. Ah, viu como eu vejo os detalhes? Gente, olha que linda que ficou. A decoração aqui do hotel foi o hotel Coline que fez mesmo. Quer casar? Com certeza. Então põe o anel em mim. Que agora tu que me pede. De novo? Claro. É esse? É porque eu não trouxe anel, não cumpri. Ai, que lindo. Gente, olha que lindo que tá o quarto. Nossa, eles decoraram muito. Olha isso. Caraca. Gente, olha isso. Que lugar bonito. Bonito demais. Que amor. Gente, que lindo que ficou. Tem até champanhe. Nossa, amor. O meu pedido foi fera, hein? Ficou melhor que o teu, hein? Gente, olha que lindo que tá o quarto. Calma aí. Olha só a banheira também tá decorada. Gente, olha o quarto. Que lindo que ficou. Agora vamos pra melhor parte. Comer. Gente, olha isso. Muito fofo. Eu vou fazer um tour pra vocês pelo quarto. Calma aí. O William falou assim. Nossa, eu nunca vi essa. De mulher pro de homem em casamento. Isso é novidade pra mim. Novidade? Amor, hoje em dia não tem mais essa de machismo. Gente, eu vou mostrar pra vocês. O tour pelo quarto. Antes do William bagunçar a cama com as flores. Porque eu amei muito. Eu nem mostrei, né? Aqui entra pela porta. Gente, esse quarto é muito assim, ó. Parece... Detalhe. A porta é dourada. É dourada. E detalhe número dois. Eu fui no banheiro lá embaixo. Dá até pena de usar. Tão linda que o banheiro é. Sério. É bem lindo. Assim, parece que tu não tá em Gramado. Parece que tu tá em Paris. Tipo, é muito lindo. Assim, muito lindo. Todos os detalhes, ó. Até o gesso ali, ó. Ele tem detalhes. Então, o hotel todo é muito bem pensado. Gente, eu falei. Eu quero a decoração do quarto assim e assim, né? Pra fazer o pedido e tal. E eu mandei várias fotos. Mas eu não esperava. Estar uma coisinha mais simples. Gente, eles capricharam, ó. Estão de parabéns, ó. A saída daqui, ó. A gente tem isso aqui. E daí temos aqui uma cômoda com mais flores. Não tem rosa. Cara, o pessoal caprichou na decoração. Cara, ele caprichou, né? E aqui tem o meu pedido. A cama, a giga. Que o William aceita. Ó, quer casar comigo. O William vai ter que aceitar, por quê, né? Não, eu já sei quem é isso. Ele pediu o primeiro. Se eu te pedi em casamento a primeira vez, como que eu vou dizer não agora? Ai, tu mereceu, amor. Depois da festa de surpresa, eu fiquei, caraca, eu não ia ter, tipo, não ia ter, assim, como fazer uma festa de surpresa. Nunca ia conseguir fazer uma festa de surpresa. Tu foi muito louco. Aqui também temos, ah, o buquê de rosa que eu tenho que dar pro William. Ó, o buquê. Tu nunca ganhou o buquê, né? Isso é a primeira vez. Que lindo, cara. Pega aí o seu buquê de flor, tá? Obrigado. Todo o seu. Eu já te dei uns 10, agora eu ganhei o primeiro. O primeiro depois de 4 anos. Aqui a gente também tem uma cômoda com mais florzinha. É de verdade? Acho que é fake essa. Que linda. Muito top. Parece muito de verdade. Eu nunca fui num hotel que tem beijadeira. Sério? E essa é muito linda, olha só. Que linda, né? Dá pra gente se maquiar. Toda preta. Eu me maquiar, né? Porque você não vai se maquiar. Nossa, gente, ficou lindo. Agora a gente vai ter o nosso momento pra jantar. Nosso momento de casal a dois. De casal a dois. Quer casar comigo? Que fofo, amor. Eu amei. Nossa, o pessoal caprichou muito. Caprichou muito, né? Ai, gente, olha que lindo. Tem macarrons. Eu amo macarrons. Que delícia. Nossa, eu tô muito, muito assim. Parece que foi eu que fui pedido em casamento. Se não é ele. Tipo isso. Eu vou postar uma foto lá no meu Instagram. Tá? Expectativa, realidade. Eu tirei uma foto de cima da Camila também. E é pra você ir lá no meu Instagram e marcar o boy. Se o boy não te pedir em casamento ainda esse ano, tu vai lá e tu pede ele, entendeu? Ele vai ficar com medo. Então vai lá no meu Instagram que eu vou postar fotinho lá, tá? Acabei de abrir aqui o banheiro pra entrar. Não dá vontade de usar o banheiro? Porque olha isso. Muito lindo. E eles decoraram até o banheiro. Olha só, gente. Esse lavabo. Que lindo. Nossa, muito lindo mesmo. E eu amei muito a decoração. E aqui do lado, ó, já é a banheira. Tá vendo? Deixa eu abrir aqui pra vocês. E é uma banheira bem grande. E olha só que lindo. Todas as peças em dourado. Bem parisense, assim. Parece que eu tô em Paris. Bem, bem lindo. Vai, põe aí o Champagne Rosé. Nossa, amor. Esse pedido tá muito chique. Segurou a expectativa. Você tava esperando? Expectativa que eu não tinha, na verdade. Nunca imaginei você pedindo em casa. Viu, mulheres também pedem um brinde. Esse é o teu. Ah, esse é o meu? Tá, muito obrigada. Me serve. Brinde aos noivos. Que está chegando. Que está chegando. Pós-pedida de casamento, vou levar o William pra jantar. Porque assim, eu pedi ele em casamento, eu levo ele pra jantar. E ele tava esperando muito essa hora do dia. Amanhã é dia da mulher? Quer ver que o William vai me dar uma rosa desse buquê que eu dei pra ele? Que vai dar pra mim, entendeu? Por ser o dia da mulher. Eu tenho certeza disso. Esse é o fim da nossa noite romântica. Eu adorei a surpresa. Adorou o jantar? Adorei, adorei, adorei. Obrigada. Não esperava. De nada. Gente, então é isso. Espero que tenham gostado agora que a gente acabou de ser recebido por chá. E tem esse docinho pra dormir. Olha que top. Então é isso, gente. Boa noite. Estou caindo de sono. 4 horas da manhã acordei. Então assim, né? Estou muito cansada. Vamos lá. Um beijo. Amo vocês. Tchau. 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 Tchau.